a casa a lá lembrança de uma turma aqui ó vai aqui coisa linda bonito mesmo pai eu peguei meu filho que isso aqui o batuba que nem cana aqui na nossa região tem bastante nossa mas é linda o que é o vaso olha o escote tem um baldão ali eu já põe um balde aí depois daqui eu vou buscar a terra posso te dar uma 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 sugestão uma sugestão suja suja fica bonito sair não fica fica lindo Guilherme que você acha da gente plantar lá em casa você que sabe vamos o que que você acha vamos aprovado aí só que eu só tenho receio desse carinho aqui ó o bolão o bolão é perigoso eu acho que não vai vingar lá melhor plantar aqui ah queria plantar num balde se ele der muda ainda se não muda e tenta colocar lá isso ficaria boa fica coisa mais linda do mundo ok mas tem muda aqui na planta flora pode comprar também colocado lá de fora da sua casa fica lindo Guilherme você vê o batuba como que é lindo lá na praia é isso aí meu favor G-53 P-53 G-53 G-53